Onde precisar a gente atende, coloca a máquina em cima do caminhão e vamos embora. Pé na estrada e vamos fazer obra. Meu nome é Renan, estou da LUCMAC Locações aqui de Jundiaí, empresa de terraplanagem da minha família. E hoje eu cuido da parte de coordenação de obras, parte administrativa e toda a logística relacionada às obras em São Paulo. Nossos serviços hoje, basicamente, os principais são locação de máquinas com operação. A gente fornece o equipamento junto com mão de obra especializada. E também, quem já tem a mão de obra especializada, a gente fornece só o equipamento. Desde pequeno eu comecei a pilotar a reta escavadeira, aprendi com oito anos. Posso dizer que está no sangue da família, está no meu sangue, trabalhar com terraplanagem, ser operador. Começou com a reta, depois foi para a mini carregadeira, depois foi para a escavadeira. De lá para cá não parou mais. A paixão por terraplanagem, por terra, por trabalhar, é sensacional. Em 2000, um tio meu começou a trabalhar em empresas aqui da região de Jundiaí. E a partir de 2006, minha mãe, com muito sacrifício, conseguiu comprar um equipamento. Primeira máquina na Case, na Brasif, e constituiu a empresa. Meu nome é Ivanilda. Eu que fundei a Look Máquina, comecei em 2001. Comprei a primeira máquina em 2001, na Brasif. Uma máquina boa, utilizada. Era uma máquina usada, mas foi onde eu comecei. Em 2006, eu abri a empresa e comecei a prestar serviço para as construtoras. Em parceria com os engenheiros, os mestres de obra. Eu mesmo vou nas obras e entro em campo. Ninguém sabe quem eu sou, não me identifico. Chego no posto de gasolina, abasteço o caminhão. Mesmo já peguei a prancha, já levei máquina para a obra. Já encarrei a máquina, desci a máquina. Põe a mão na massa. Eu gosto de pôr a mão na massa, de participar, de estar sempre junto. A nossa primeira máquina foi uma 580L, adquirida. Foi passando o tempo e a gente foi comprando mais máquinas da Case. A gente comprou a 580M. Em 2012, chegou a N de navio. E de lá para cá, a gente não parou. Todo ano, a gente busca comprar uma retro nova, um equipamento novo. Agora, em 2023, ele tirou três retos zero. Tirou mais uns outros equipamentos, a escavadeira, a CX-130. Eu recomendo a Case 100%. Foi a primeira marca que a gente começou a empresa. É uma marca forte, robusta, não tem dor de cabeça. Apesar de ser mais cara que a concorrência, Eu posso dizer que ela é superior. Superior em qualidade, na prestação. Até o cliente fica satisfeito. Quando a gente coloca uma máquina, um equipamento na obra, O equipamento não quebra, não dá manutenção, Não dá dor de cabeça. A operação é simples para o operador. Isso é sensacional. Quando eu comecei com a Retrinha 2001, usada. Mas hoje, todos os meus equipamentos são tudo case. Só comecei com case, estou terminando com case. Vou manter na case. E estamos juntos. Estamos na parceria. A Brasif, sendo um braço da Case, Eu recomendo totalmente por esse atendimento que eles fornecem Na venda de peças, na garantia, No atendimento pós-compra de equipamentos, é sensacional. E pelo atendimento, pessoal da Brasif, Bastante apoio também, em questão de manutenção, De atendimento. O orgulho do Renan, por ele estar aí bem dedicado. Por ele ter tomado gosto da situação. E tomar conta do que é dele mesmo hoje, né? No caso. A gente pode dizer que a terraplenagem está no sangue das pessoas, né? E está no meu.